Tinha um THS nele, varado. Não se mete comigo! Magistral. 102, não. Você vai brincar, né? Troca de lados. Tô vazando. Deixa eu te caber. Me acompanha. Tá pra caralho. Tem prato. Termina. Meu Deus, mano. Sai de ativa. Quero que eu não vou aguentar. Spike plantada. Vai, vai, vai! Tem... Tem com a merode. Último jogador vivo. Sai da minha frente. Eita. Minha prioridade é o sofrimento. Vazando daqui! Vai ficar maratário aqui no bomba. Agora eu vou tacar veneno aí. Acho que o Viper é melhor no ar. Eu acho. Correndo a postos. Toma cuidado. Tem A. Caramba pra caralho. Entraram. Que isso? Caraca, sua drone não é aberta. Opa! Tá bom, não é doente. Último jogador vivo. Tô vazando. Tô vazando! Ah, mas pra A também, né? Ah! É, pra A tem que poder dar. Vai daqui, vai lá pra A. Aqui não precisa não. É, porque aqui não precisa não. Vai de novo. Vários inimigos A. Vários inimigos A. Meio. Deslouçou. O que é isso? Spike no chão A. Cuidado! Tchau! Spike plantada. Traz a parede. Meu deus. Não, ele pulando, cara. Qual o bobão vai. Nossa, tá lá no fundo. Tô vazando! Tô vazando! Tchau! Dica! Leva tiro dói! Vai vai vai! Não! Agora o cara veio pulando ainda. Matou pulando. Daqui direção pro ar Aqui ó, colado aqui Isso, virando lá pra lá Aí, tá vendo? Sim Valeu Vai ficar um a mais aqui Nossa, um gás de aqui E... Até aqui Só botar off Foi dada, largada Ah, tinha a minha Spike no chão, B Spike nossa Último jogador vivo Nossa, dei 5.5 na page Spike plantada Uh, cai no papo Vai, vai, vai Uma xerife aí, né? Seu lá Ah, vocês vão comprar Ah, vamos comprar, vamos comprar É, o... A gente vai ficar sempre com o dinheiro agora Tem aqui Eu não vi nada Não, é pra... Não, meio eu não vi nada Inimigo A Inimigo A Oh, não Que isso Eu, tá dentro dessa smoke aqui Do CT, eu acho Variável eliminada Guardando daqui Último jogador vivo Spike plantada Minada Tá, todo mundo vai pro bomba Valeu Morra a duca Ele dá, né, velho Sim Morra a duca Fazendo daqui Colocando vigina Vou tirar tudo deles Meio que me cagando Meu Deus Olha o jeito que ele joga O que que eu agachei, meu Deus? Match point Vai, vai, vai Anotem suas observações E vamos tentar de novo Só vão, deixa eu desejar Vamos nessa Tureta, rapostos Ficou agora, posso ir lá pra canegar, mano Tem A, tem A muito Tô com um de vida Garistão Neto Passando daqui Não vou entrar no castigo Vondagem iniciada O último jogador vivo Vitória dos Atrapes Meu Deus Acho que eu vou começar a jogar de Phantom Tomando Mas ele é gostosinho de jogar Tá pegando melhor do que a coisa Caraca, faltava só essa partida Puxa aí, abacate Eu vou Pegar meu carregador ali Partida encontrada Caralho, achou, velho BIND Já vou Vou puxar isso Caraca, eu vou ter que abrir bomba, velho Eu não sei abrir bomba, não Pudas Tenho kite Você Obrigado. 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 Obrigado, campeão. Como você está? Bem. Foda-se. Porra, imagina. Fala foda-se pra ele, fica bravo. Tô com a Spike. Olha a esquerda, hein. Dei tiro não, gente. Vai funcionar. Fique carregando. Que isso? Fique carregando. Isso vai bastar. Atirador de primeira. Armadilha destruída. Afão voltará. Eu nunca erro. Tem banheiro, tá? Puxa o banheiro. Quer pegar portal? Quer pegar portal? Pega portal. Vem comigo, vem comigo, vem comigo junto. Tem aí na direita. Já foi um inimigo. Vem, vem comigo, vem comigo. Vem, vem comigo. Bora, bora. Estou longe. Meu Deus, vai sair. Deve ficar de granada. Já são 30 segundos. Mentira. Que doente. Vira o carro ainda. Vira o carro ainda. Restão 10 segundos. Desenvolvindo. Meu Deus, ela é anti tiro. Ela é anti tiro. Ela é anti tiro. Ela não vira. Já deu pra ver, né? Caiu todo mundo e ela lá ainda. Não, tipo assim. Foi bom, mano. A cauta ali, mas... Fode que... Tipo assim, porque ela tá ali, velho? mas morreu todo mundo tá ligado no âncora é o errado morreu todo mundo no outro homem eu acho que eu sei que aconteceu mano como eu matei o cara costa que pegou na minha trap eu acho que ela pensou que eu ia virar tá ligado deve ser isso só pode ver o cara costa ela pegou e ficou lá parada do lado do portal trilha e ela jogou bem para virar o teleporte falsa vai que no chão as portas pai que morreu e oi e aí e aí E aí E aí o último jogador jogador 104 no time e a gente vai pegar o portão restam 30 segundos e o homem é um fake né não ela tava lá dentro hora de soltar restam 10 segundos e pinga pinga Ah, mentira que eu errei isso. Bora. Aquele homem pode ser um pesadelo, mas eu nunca tive medo do escuro. Vou andar a TP lá dentro agora. De cara? De cara não, pô. Tipo a Blue Bomb. A Jet avança aqui, velho. Cara, tá faltando aí pelo outro lado colocar o robôzinho lá. Vamos lá, acho que ele é foda, né? Vai ficar dando a cara toda hora. Vamos lá. É um bom lugar. Só o Brasil. Cobertura a caminho. Recarregando. Encontramos um. Silêncio. Vai levantar todos. Ah, entendi. Resta um inimigo. O inimigo manda desistir. O intenta não. O CT. Tá, sei lá. Eu até me desculparia. Mas que pena. Eles morreram. Dessa vez a âncora foi... De rala. Isso aí. Bora que dá. Ah, aquele round foi acontecer isso. Porque eu matei o cara costa, ó. Aí ela ficou lá. Tipo, ela jogou bem. Se a gente plantasse B, ela pegava o portal. Ou se plantasse A, ela pegava o portal. Legal. Ela ficou lá só esperando, ó. Fala que eu não pego o tiro nela, mano. Tem que... Vai, vai, vai. Tá do lado aí, ó. Ah, é. Tem que ir pro outro lado pra colocar o robôzinho. Ah, tá cheio das graças, né, essa jet, ó. Quela boa. Que que é isso? E aí E aí e resta um inimigo e aí E aí eu pego vocês E aí e aí e aí a gente tá aí no b se o a tá dando certo Mas é nua. Calma que talvez tenha sido bem. Faz teu clone aí. Uhum. Primeiro na loja. Peguei, peguei, peguei. Banheiro é ladinho. Fallback. Peguei, peguei. Agora é a âncora. CT comigo. CT. Peguei. Ela tava de alta? Não. Não, não. Nunca demonstre fraqueza. Que jogadinha ruim a do Omer. Quem viu viu? Eu vi. A estropear a mira tá pegando aqui toda. Só a entrada aí. O homem tá abrindo aqui. Não quer pra nada. Eu tenho ulti. Quer que eu vejo uns caras, tá? É bom. Vou colocar... Se você botar, você pega a speck aqui. Segura um pouquinho. Ah não, ele tá um barroche. Já botou café. Querem brincar? Vamos brincar. A gente tomou 80 essa boneca. Tem aqui, tem aqui. A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente tá aladinho. Peguei. Marquei o aladinho. Tem AP atrás do Bomber. Tem aladinho, tem aladinho. Tem aladinho. Tem aladinho. Tem aladinho. Homem morto. Outro jogador vivo. Essa ulti da... Nossa, o pior que ele fez da boa esse pá. Já fez metade pelo jeito. Fez não, fez não. Vai ter pro banheiro. Cobertura, Caminho. Boa. Aí sim. Nice call também. Só pra dar uma bagunçada. Mas ninguém é imune ao mesmo. Aí eu ia jogar de phantom ou eu tô dando na cara de phantom aqui? Que que você falou? Nice call ou o que? Não, nice call do banheiro aí. Pra ele... É, foi pra entrar na mente. Caminho, eu vou fazer uma ult A aqui. Aí o Oma vai ult nas costas deles lá, aqueles monstros, tá? Alguém tem dinheiro? Eu vou pegar um atalho. Ó, tem sempre aladinho mesmo. Tem sempre aladinho mesmo. Tem coisa de chambra aqui. Ela colocou o rapazinha. Marcou quantos? É dele. Aqui. 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 Ai, travou meu jogo. Que nem. Isso vai bastar. Boa amigo. Último jogador vivo. Ah, não. Acho que não. Aladinho, tá? Gasta um inimigo. Au revoir, Ferrois. Tá lá. Tá lá já. Ó, a bomba tá ali ó. Valeu. A parede sumiu bem na hora. Não é possível, mano. Eu não sabia que a Spike tava ali não, mano. É azar. Tava padrão. Não. Pensei que tava tipo em outro lado. Menos ali, velho. Se não eu já tinha ido mais tipo sei lá velho. Tinha ido dar a volta banheiro, tudo velho. A parede sumiu bem na hora. Meu Deus. Eu não vi, eu não prestei atenção. Que isso? 120. A gest é muito, é ruim, mano. Não sei se assim, velho. Vou no chamber aí. Não, acabou. Isso foi desagrada. Tem um costa. Ela tomou o HS e não morreu, velho. 137 mil. Vai funcionar. Aham. É melhor fugirem. Nossa. Que joy bomb. Joga esse Spike no chão e deixa eu amultar ela. Vou pegar o portal, bro. Já voltou. Está no lápis. Spike no chão. Spike no chão. Último jogador vivo. Muito malucora, velho. Ela só ficou. Ela voltou de cara, mano. Ela voltou e voltou. Ela só voltou e voltou. Ela falou assim, ah, voltar aqui o cara vai voltar, né? Minha parada é muito bem. Moral, mano. Eu vou voltar aqui nesse mesmo. Eles estão muito mortos. Vamos tentar ir viajar. Não está dando mais certo, né? Sem pontas soltas. É um bom lugar. Não deixa o Spike comigo, não, mano. Eu passei. Estou com o Spike. Estou com o Spike. Perfeito. Ok. Dois, dois. Voltou, CT1. Calma aí, calma aí. Não. E aí? Desculpa. Tinha um vem líquido. Corta também. Pera na minha treva. Bebado. Tem que fazer um pouco. Bebado. Boa. Já estava aí dentro. Ah, matou. Teleporte pronto. Recarregando. Tinha uma Nilva, Nilva. pode ter do lebe tudo preparado o último jogador 40 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 41 41 42 42 42 43 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 42 42 43 42 43 o homem lá também tomou atenção no pouquinho vai funcionar e na chapelota e eu fui de língua na compra é uma guarda aqui o homem já tá por aí já qual o sentido me fala e faz sentido mano simplesmente é que o joy pica long e foda-se a cobertura não quer meter essa pra cima de mim de 65 na que o joio vai o cara é que deve estar ele aí por aí mano e eu vou tá na base da minha área tá atrás ganhou ele né mano tá no chão B o resto é um inimigo aqui 80 nela No fundo Vou ter que pegar o Spike Eu pegava no TP Caralho, Spectre ali O recuo eu não controlei não, a torretinha me amassando Mais um pouquinho Você morria pra torreta Pô, tá me entregando aí, ô desgraçado Nossa, essa partida que o bicho tá falando Eu tinha metido 4k, a torreta me matou Segundo round, 4k, a torreta me matou Caralho Olha esse horroroso O chão vai tá aqui O chão vai tá aqui Coloca céu, isso Eu tô com a Spike, eu não vi Mano, que o jade tá aqui, eu vou pegar a ponta Minadeira, véi O resto é um inimigo Mano, planta no B Cadê, cadê? Eu não tinha visto que eu tava com a Spike, véi My bad Eu vou voltar Ela Earlier E aí E aí A gente já tá na bomba mesmo Tá pra mim aí, Spike, relaxa Vence da equipe. Pobre daquele que morre por nada. Caralho, eu seguindo o Yoro lá. Quando vou ver, tô com a Spike. Ah, rolei o maluco ali, hein? Chambersinho gritou o cérebro. Voltei, voltei. Chambersinho, os caras filhos do cérebro ali. Perfeito. Um presente. Foco, não se distraiam comigo. Perluca. Nada ágil. Peguei eles. Tem jardim também. Já entrou. Pomeu todo já. Seguei o do hookah. Boa. Spike no chave no teão B. 30. Toma. Peguei o half amber. Menos... Miado, menos 30. Peguei, peguei. Aí. Se eu não tiro 30, o cara morre. Morrer é muito forte, velho. Olhe pra eles. Ele ficou cego com a bang do homem aí. Mano, aqui é certeira, filho. Não ferrei. É mesmo. Sempre me acerta. Impressionante. Ele só tava na hora errada no lugar errado. Caraca, o cara tá em todos os lugares errados possíveis. É a torreta, é a bang do meu parceiro. Não deixem de passem. Tudo preparado. Vou botar banheiro. Segura um pouco com isso aí. Nada é banheiro. Vai funcionar. Deixa que eu dou o back, velho. Fica aí. Demorou. Faz o anchor aí. A gente abre junto aí. Mas eu acho que é aí, tá. Faz outro smoke. Voltei, eles tem o smoke lá. Vai entrar. Vai entrar. Tem medo. Oh, mandei o TP pra aí. Oi, Aladdin, Aladdin. Dois Aladdin. Esperar um click e a gente abre, vocês. Teleporte pronto. Espera, espera. Vai, espera. Já se arma pra abrir, vocês. Tô voltando. Cláudia. Cláudia. O inimigo no ar. Acho que voltou não. Tem bastante passos aqui, velho. A gente não voltou. Eles estão cegos de um site no chão. Olha essa jet, mano. Que ridículo, ó. Aladdin. Aladdin e outro meio. Outra tá tapete. Tem onde ela passar. Ela saiu. Ela caixa. 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 Muito forte, muito forte. Adi. De novo. O medo deles é um braço. Um braço. Ah, é fantonzinho. Vai cantar. Seiji, 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 e dropa essa daí e compra uma Vandal para você. Daí. Dropa essa daí e compra uma Vandal para você. Pronto, agora, isso. Isso vai bastar. Seiji, pode segurar essa parede aí, que eu vou fazer esse pot e ir em banheiro, se não está nenhum risco. Estou longe. É um bom lugar. Aqui, ele errou o spot. Vai, João. Vem comigo que não caiu no bonga. Vem comigo, vem comigo. Vou fazer o cachorro e o bonga. Eu dei 50 na Fade só. Olha aí. Boca, boa, boa, boa. Boca, boa, boa. Uma Hs, boa. Uma Hs. Pega aqui, 6 que eu já tenho ult. Pô, 6 joga, hein? Seu louco. É porque você não viu a gente no dia bom. Eu sei o que precisa ser feito. Alguém joga com essa arma ruim aqui? E tem grana pra dar pra vandal? Jogar uma vandal no chão aí. O cara falou mesmo. Mesmo esquema, vou espotar o banheiro antes, tá certo. Tá calado por que, velho? Deixa o robôzinho aqui, ó. Atravessando. Um presente. Tem? Tem aqui, tá. Aonde? Tô chegando costas deles. Tem aqui na boa. Tô chegando costas. Tem dado com uma. Aladinho, Aladinho, pai. É. Spike é minha. Deve ter ultado o Costa. Tá na B, eu acho. Tá na B, eu acho, não? Isso aí, Spike é nosso. Ele tá aqui, né? Tchau. Tchau. Teleporte e pronto. Tá com mim. Essa porra. Relaxa, relaxa. Tá sem pegar Spike, eu acho. Só vai dar a volta. Cadê um mapa de um lado? Cadê ele aí? Cadê um mapa de um lado? Opa, com a seja? Vai. Tá cumprindo a segunda? Tá cumprindo. Nasce, Yasme. Eu não vou em baixo. Recarregando. Seja, quase vai pro saque. Sonhos são peculiares. Quase foi de arrastar pra cima. Muito forte, time, muito forte. Quase que ela foi de arrastar pra cima. Tudo preparado. Vou expontar a principal aí agora, Alma. Cuidado aqui. Olha isso, cara. Aqui o Anauí é certo. Vai funcionar. Mais ou menos, né? Aqui é o canal. Coloquei nada aqui, viu? Vai ser pra B, eu acho. Opa! Vagados. Quase aí. Vira lá. Tinha B lá, a miada. Não, calma aí. Agora eu vou ulti. Eles tão cegos de medo. Vou virar. Vou virar lá, contigo. Não, tem dois lá. Não, tem um aqui. 62 e 50. 62 e 50 fade. Inimigo devastado. Spike no chão. Tem 120 no homem. Restam 30 segundos. Restam um índio. Ano e 70, boa boa. Esse é o melhor deles. Lindo, lindo. Match point. Quase, olha, dá um follow na live lá, depois lá, mano. Oh, demorou, mano. Até dois. Vou mandar, deixa acabar o jogo aqui, mano. Faz esse drop aí, então, que é GG. Tá me gravando aí? Tá me gravando aí? É, eu gravo. Salve, galera. Manda um salve aí pra galera da live. Não tem quase ninguém, velho. Houve um Maltini aí. O melhor de todos. É um bom dia. Vamos com a galera da XP, 17 XP. Eles estão muito mortos. Acaba a longa que tiver. Encontramos um. O melhor estado. Acaba. Tá feito. Tá feito. Boa. Não se mexe com ele. Não se mexe com ele. Tá aí. Tem B. É B, é B, é B. Não, cara, acabei de dar o tempo. Tem pra B. A Ruka tem meu bagulho ainda, tá? Eles mo... Não, sei que no meu carro. Esqueci. Tem A. Dois A. Tem minha trap lá na Ruka. Relaxa. Vai plantar, hein? Tá aí na sala, segura. Boa. Meu, mail. Teleporte pronto. Tá na caixa. Meu, tá na caixa. Peguei. Peguei. Boa. Valeu, valeu. Ah, mandei no chat aí. Valeu, Souza. Vamos juntos. Ai. Eu vou de arrastar pra cima. Abraços. Valeu, mano. Valeu, valeu. Adicionei. Tá adicionado aqui, velho. Ah, já tá adicionado já, velho. Nossa, já tinha você, velho. Mas é isso, abraço. Valeu, valeu. Nossa, conta. Dá a goa, dá a goa. Ah, nossa conta agora. Nossa. É mais de quem subiu, então é isso. Partida encontrada. Ah, vai ver. Ah, ela só é boa que ela... Você já desbloqueou o novo agente? Não. Nem me coloquei. Mas vou colocar depois. Deixa eu só desbloquear a Igor do Sova. Raven é qual mapa mesmo? Esqueci. É de três bondes. Ah, tá. Eu vou de chamber de novo. Não tem jeito, né, velho. Não tem jeito, né, velho. Não tem jeito, né, velho. Não tem jeito, né. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto